A DEWALT apresenta a esmerilhadeira de 4,5 polegadas DWE 4020. Ideal para corte, desbaste, remoção em metais, aplicações em alvenaria e concreto. Leve, com 800 watts de potência e 12 mil rotações por minuto, é confiável para trabalhos contínuos. Maior durabilidade com o motor apoiado em enrolamentos de esferas e engrenagens helicoidais. Guarda de proteção ajustável para várias posições de aplicação. Trava do eixo para troca rápida do disco. Caixa de engrenagem compacta em alumínio com encaixes para empunhadura lateral em ambos os lados. Acompanha empunhadura lateral, guarda de proteção e chave hexagonal. Só com a DEWALT você tem a garantia mais completa do mercado. DEWALT. Qualidade garantida. Queira-se muitoain? DEWALT. Qualidade garantida.